Um item assim no LoL, ele é um dos itens mais fortes, aliás. Sério, né? Eu nunca li os itens do LoL, mano. Acho que é por isso que eu nunca me dei bem com o LoL. É uma preguiça, né? E eles colocaram isso na Nyx, mano. Os caras estão... É... Fazendo o pala virar um LoL, mano. A Nyx é isso, mano. De verdade. Assim, é interessante. Bora lá, rapaziada. Vamos lá. Mais uma vez aí, jogando de Nyx. Pra quem tá vendo isso no YouTube, nas lives eu já joguei duas vezes, né? Essa é a terceira. A lendária que a gente tá usando é essa. Mostra de força. Por enquanto, a gente vai jogar com esse deck. E é... Que é basicamente aí, ó. Aumenta a minha velocidade de 16% por 5 segundos. Após eu ativar o golpe de fenda, que é o da lendária. Isso aqui pra aumentar o dano do meu F, né? E aqui, reduz o intervalo do golpe de fenda até o máximo... Zero quanto a hora, até o máximo de 5 segundos de redução quando acerta os inimigos com quebra-reino. Que eu acho que é a arma padrão, né? Isso, a arma padrão. Então, quanto mais eu acertar a arma padrão, mais meu M2 é resetado. Isso é muito bom, mano. Muito, muito, muito bom mesmo. Jogar full speed aqui. Até o momento, a gente tá jogando com ela como off-tank, então a gente não tem certeza ainda do quão forte ela é, tá ligado? Não vou por ali, não. Se macou, puxa. Olha lá, o macou sendo enraizado. Tá, morri. Olha o tanto de dano que eu tomei, mano. A lei da área tá mostrando... No Y tá mostrando que eu tomei dano de mim mesmo, mas não é. É porque vai reduzindo. Eu não sei se o pick da MIV foi muito bom, não, mano. Por que os inimigos estão tomando dano? Acho que é porque a Cerys tava curando. A arma padrão realmente não é muito forte. Mas o restante das skills são muito boas, mano. Olha, tô no mid. Tá, eu tirei o dash dele. Vão que vamo. Tipo, a única coisa que eu me incomodo com ela é que as skills dela é meio esquisita de usar, tá ligado? Caramba, eu tinha ativado, meu. Olha, ainda parece que aplica slow ainda, mano. Consegui fugir só por causa da minha skill, velho. E com o Genus combina muito bem também, mano. Tome. No Hulk, vai, macu. Ó, vou mitigar o dano. Se eu tomar muito dano, eu vou voltar, ó. Ai, recuperei minha mina, vocês viram? Vai que eu moro. Tá bom, só pra vocês verem como funciona. Tá, fechou. Vou fazer um reju também, mano. Não parece, mas ela dá um bom dano, rapaziada. Esse F dela é muito bom, cara. Assim, foi de vala, ok. Nossa, dá pra segurar até onde quando eu quiser, mano. Interessante. Olha isso, velho. Ó, aqui eu tô dando, dando por porcentagem, Nae na hora, ó. Com F. Que isso, cara? Isso na rua. Tomei, ok. Tomei, ok. Não, ela não vai dar. Era pra essa Serious ter morrido, mano. Luta não, tio. Bom, pelo menos essa partida tá disputada. Mas o personagem quebrado, é, mano. Eu não sei, velho. Só tô aqui pra mostrar o potencial dela, mano. Nossa, mano, essa linha tá bem atrás de mim, ali, cara. Tá bom. Ficou bom, hein, mano. O Fernando tá aguentando muito caramba, né? Safe do safe, pô. Eu vou tentar divertir. O Makua tá me enrocando e a linha tá me dando um tiro, cara. É, mano. É que você pegou míve, né, mano? No console é embaçado, eu acho. O console é embaçado, né? Jogar de míve. Sim. Então, ele tá jogando de míve no console, mano. É por isso que ele tá sofrendo tanto. O legal do escape dela é que a cura que você vai receber durante o escape... Ah, isso eu já li, né? 15 segundos. Mas, assim, quebrado, quebrado, eu não sei ainda, gente. Mas, assim, eu tô avançando com uma facilidade absurda, tá? Quando eu aperto o meu... O meu F? Pô, meu money card, salve, chefe. Como você tá? Mais um campeão quebrado, é. Eu tô percebendo isso também, mano. Caralho, mano. Alguém tem que vir comigo, rapaziada. Bora. É, a comp... Nossa, a comp não tá boa, mano. Eu tava ali junto, porque eu saí correndo, porque... Uma comp toda. Não, vai ter que jogar separado, mesmo. Olha lá, eles jogando em grupo, estão muito mais fortes que nós. Tô indo aí, Lu. E aí, Lu. Eu vou fazer resiliência também, né? 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 Ai, mentira a dano. Cura, 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 cura rápido, rápido. Ah, morreu, entendeu? fazer mais um rejuzinho e resila mano não funciona não não funciona não ele não toma dano o que é o que é o meu irmão acho que tem um cair da questão da última e aí gastei meu hoje o time não tá conseguindo acompanhar mano eu vou jogar um pouco mais se ver se fosse um sim mano ele conseguia avançar ó tira escape da serras ela não pode tá ligado é muito forte não tá ligado ai nada tá ligado Vem correndo, vem acerto, olha ela comandando, que engraçado Fortinha, tá? Fortinha, tá? Absurdo, Ricardo, concordo, mano Opa Xixxel mandou 3 reais Ô, irmão, obrigado, Xixxel Salve, Witsa Boa noite, Xixxel Boa noite, meu irmão Muito obrigado, chefe De coração Fala dele E aí, Xixxel Obrigado, mano Pô, mais dezão, nós bate a meta de hoje, rapaziada Muito, muito obrigado, gente De coração, velho É nóis demais E aí, Xixxel, como você tá? 5, 4, 3, 2 6, 2, 1 Vem cá, atrás da xixxel Só que eles estão me focando mesmo atrás dela, cara As vezes que eu taquei no Makoha, parecia que ele ficou lento pra caraca, tá ligado? Vem cá, cara Olhem a velocidade disso, mano Olhem isso Olhem isso, mano Olhem isso Ele não tá de guilhotina Ali ela tá onde? Nossa, tá indo muito bem E reseta muito rápido essa skill dela, tá ligado? Nossa, certo! Tô muito útil GG Bom rapaziada, bonequinho Veja outra conquista Quem é o próximo?